Olho flagrado, parado, no firmamento do olhar Tempo vem somar, momento e momento num lugar Noite alta, céu escuro e o muro salta E o salto pula o muro Juro dou um jeito e chego do outro lado Lado a lado, se preciso, braço dado com ou sem aviso Sinal perto, final certo, para um certo não Não vão sorriso E o apelo chega e nega o que se combinou Com homem só, num dia só O vento vai o pó Quem enterrou o fecho do portão Mão na mão, ou não Destranca o fundo falso da canção Salta o coração Num tranco que já encontra a direção E o olhar não arde ao adente Das tardes luzes do poente Todos podem vir Não é em todo sentido De sorrir Mão na mão, não é em todo sentido Mão na mão ou não Destranca o fundo falso da canção Salta o coração Num tranco que já encontra a direção E o olhar não age ao ardente Das tardes luzes do poente Todos podem vir Não engordo o sentido De sorrir Vivir 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 Sorrir Vivir 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 Vivir